Ei! Ei! O que ele fez com o meu portão? Galera, o Wellington acabou de me ligar. Diz que o motoqueiro estava na casa dele. Parece que derrubou o portão da casa dele. Eu não sei o certo que aconteceu. Tô indo pra lá agora. Vamos ver o que aconteceu. Parece que ele falou com o motoqueiro. Não sei se o motoqueiro quebrou o portão. Vamos lá pra gente ver o que aconteceu. Talvez o motoqueiro possa ter colocado alguma coisa na caixinha do correio. Parece que ele falou. Não sei. Ele falou caixinha de correio. Eu não entendi muito bem o que ele falou. Então bora chegar lá na casa dele, galera. Vamos ver o que aconteceu. Esse motoqueiro tá dando trabalho, hein galera. Partiu a casa do Wellington. Não sei se ele tá rodeando. O Thiago não chega. Não sei se ele tá rodeando. O Thiago não chega. Opa, opa, opa. Olha lá o Thiago. O Thiago chegou. Olha o motoqueiro. Olha lá. É ele, é ele Thiago. Filha da mãe. Olha aqui. Meu Deus do céu. Quase que o Thiago passou aí em cima dele. O Thiago vai fazer, meu Deus do céu. Ele tá lá esperando, ó. Ele tá ali em cima, ó. Ele quebrou esse portão? Eu vou atrás dele. Onde esse filho da mãe foi, cara? Olha lá. Será que é ele em cima? Parece que é ele em cima, cara. Filha da mãe, cara. Filha da mãe, cara. Filha da mãe, cara. Filha da mãe, cara. Ai, cara. Para onde esse motoqueiro foi, cara? Tem uma moto ali. Será que é ele? Ai, merda Não é ele, cara Galera, não sei aonde o motoqueiro foi Mas eu acho que era ele, cara Ele subiu em cima da calçada, velho O portão do Hélio tá no chão, cara Vamos lá pra ver Vamos lá pra casa do Hélio, vamos lá ver o que que O que que aconteceu Parece que o Hélio tava com o celular na mão Parece que ele tava gravando, cara Caraca, velho Ó, tem um monte de moto, ó, tem uma moto preta aqui, cara Acho que não deve ser dele, não Por que que esse cara não... Ui, cara, achei que era ele Mas é uma outra moto Por que que esse cara não para de atormentar, cara? Ele sumiu, cara Ele deve morar por aqui, cara Esse cara, ele deve morar por aqui Vamos lá pra casa do Hélio Vamos ver o que que aconteceu Quando ele pega o Hélio, ele vai rodar esse jardim aqui hoje Pra ir desse motoqueiro Porque já tá virando bagunça isso aí, galera O cara não pode fazer isso não Quebrar portão, cara, aí não Aí já... aí não dá, cara Aí já virou muita bagunça esse negócio aí Esse cara tá de palhaçado Se ele... se ele quer gravar, se ele é um fã, cara Por que que ele não chega e fala com nós? Isso aí tá mais pra ser hater Bora lá ver o que que ele... Chega no Hélio, tá aqui E nós ver o que que aconteceu Ô, Hélio Ô, aconteceu o que, mano? Mano, aquele cara O que foi pior que você chegou ali? O motoqueiro que fez isso aqui, mano? Foi Você tá brincando? Eu gravei tudo, velho Você gravou? Eu gravei tudo Cara do céu Mas que que ele aprontou aí? Cara, quebrou tudo Cheguei aqui, ele tava no portão Não sei se ele queria roubar Ou bater no portão Não sei o que Ah, como que ele vai roubar um portão, cara? De moto? Vai se dizendo aí Ajuda a levantar esse portão Porque ele é muito pesado Pera aí Será que ele não foi colocar nada Na caixinha de roubo esse portão, não, mano? Pode ser Vamos olhar, vamos olhar esse bagulho aqui Pegue dois aí Que é pesado, velho Nossa, pesado, velho Mano, será que não escapou esse portão, não? Ele tá muito ralado ali Olha, ele tem que entrar aqui, cara Olha Vai encaixar Mano, eu fui atrás dele Não encontrei, cara Ele Aqui encaixou? Aqui encaixou Deixa ele não pôs nada aqui, ó O que que é isso aqui? Olha, quebrou tudo na minha caixinha, velho Isso aqui é um negócio de internet Será que ele trabalha no negócio de internet? Será que ele que pôs isso aqui? Será que ele que foi apanhar esse bagulho aí? Derrubou, mano? Tiago, eu acho que não, velho Acho que isso aqui é outra coisa Não sei se ele bateu de proposta Mas eu gravei tudo aqui, velho Vou te mostrar Conta pra mim o que aconteceu Tá tudo gravado, eu vou te mostrar Tá tudo gravado? Ele... Tava escutando barulho Vamos sempre ali Vamos ali Eu escutei barulho de moto ali Do portão Um barulho bem forte do portão Ah Aí eu acho que foi a hora que o portão caiu Aí eu peguei Tava até lá no fundo lá mexendo as coisas Eu peguei e vim filmando Que eu já desconfiava que era ele Por causa do barulho de moto ali Aí a hora que eu levei a janela Ele tava meio que erguendo o portão Batendo o portão no fundo Não sei se ele queria arrastar o portão pra algum lugar Ou se ele... Queria quebrar o portão Roubar o portão, não sei Aí eu abri a porta Gritei ele Ele catou a moto e subiu até na esquina Ah Aí eu corri atrás dele Tentei ir atrás dele Ele pegou e fugiu Fui embora Sei Aí eu peguei e fiquei ali no portão Olhando o portão De ver que ele tinha quebrado o portão Ele pegou e passou com a moto acelera Aí foi a hora que eu te liguei, velho Aí eu te liguei, você pegou e encontrou ele ali Então cara, na hora que você me ligou Eu vim rapidão, mano E eu vi que era ele ali na hora que eu vi o motoqueiro Eu tava sentando barulho de moto aqui em volta Ele subiu na calçada, mano Eu tava desconfiado dele É, eu peguei no celular e consegui filmar Você filmou? Tá, me mostra essa filmagem Que eu quero ver essa filmagem E aí E aí E aí E aí